E então, formou um novo povo chamado Samaritano. Esse povo, até quando tem o livro de Esdras, tem aquela tensão de dividir, de separar, de acabar com aqueles casamentos inapropriados. Mas esses Samaritanos, eles se julgavam o povo de Deus igual aos judeus. Inclusive, um explorador chamado Pietro, um pesquisador italiano, ele descobriu, no século XVII, em suas viagens pela Terra Santa, o Pentateuco Samaritano. Já ouviu falar disso, o Pentateuco Samaritano? Os Samaritanos, então, eles serviam mesmo o Deus do judeu, só que eles não aceitavam o resto do Antigo Testamento. Eles só aceitavam os cinco primeiros livros de Moisés. Mas, e tinha uma alteração lá. Deus tinha dado a ordem para construir um templo em determinado local, e eles pegaram e alteraram, dizendo que tinha que ser em Jerizinho, ou outro local, lá em Samaria, na região deles, que esse templo tinha que ser construído. Então, para o judeu, para o judeu, o samaritano, ele era algo nojento, ele era imundo, e odiável, porque ele pegava uma parte das Escrituras, negava o resto, falava que era de Deus, adorava a Deus daquele seu jeito. Então, e nesse ponto aqui, em Lucas capítulo 9, a questão é que Jesus estava decidido a ir para Jerusalém, e os samaritanos queriam que ele ficasse no templo que eles construíram ali na região deles. Então, havia uma tensão, e a Palavra de Deus, ela nos conta algumas vezes sobre os samaritanos, a famosa parábola do bom samaritano, que às vezes a gente, nossa, fulano quer ser um bom samaritano, mas às vezes a gente esquece esse detalhe, que o samaritano, ele era tido como imundo, que ele era odiado pelos judeus, por alguns outros detalhes também. E uma passagem muito profunda, maravilhosa para nós nessa manhã, é a passagem onde Jesus conversa com uma mulher samaritana. Eu te convido a abrir em João capítulo 4. João capítulo 4. João capítulo 4. Jesus conversa com uma samaritana. Verso 4. Primeiramente, eu gostaria que você pensasse comigo o seguinte, quem é essa mulher samaritana? Quando nós olhamos um pouco mais abaixo, deixa eu achar onde que eu escrevi aqui tanta coisa, lá, 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 18. Diz assim, ó, verso 17, 18. O fato é que você já teve cinco maridos, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Eu queria que você pensasse um pouco comigo a questão seguinte, essa passagem, ela é bastante conhecida, mas eu gostaria que você pensasse comigo, como que uma mulher que já passou por cinco casamentos, e agora ela está no sexto relacionamento, que tipo de vida ela tinha? Vamos pensar um pouco. Provavelmente ela se casou a primeira vez aos 13 anos, e agora ela não é mais tão jovem assim. E veja bem, ela passou por cinco relacionamentos. Essa não é uma mulher aplaudida pelo público. Essa não é uma mulher elogiada pela sua família. Essa é uma mulher solitária. Essa é uma mulher que é rejeitada. Essa é uma mulher que experimentou a indiferença dos seus vizinhos, a indiferença da sua família. Essa é uma mulher, com certeza, o horário esquisito que ela escolheu para buscar água, não é normal alguém sair ao meio dia, o sol violento, escaldante, para ir buscar água, para ir buscar o seu cântaro de água, encher. Ela fez isso porque ela queria evitar os comentários maldosos das outras mulheres. Ela queria evitar ser humilhada, ser rechaçada, ser taxada como imoral, como fracassada, como derrotada. Essa é uma pessoa que sofre muito. Essa mulher não é uma pessoa que tem uma vida fácil. O que aconteceu com ela que o primeiro casamento acabou? Talvez ela não conseguia dar à luz filhos. E para isso, na cultura daquele povo, era uma maldição. Veja bem, ela precisava ter um casamento para ficar protegida, para ter segurança financeira, segurança física. Então, ela foi pulando de um para outro. Talvez ela foi expulsa de casa em um desses casamentos. Talvez ela teve que se submeter a uma situação humilhante, talvez até de violência, em sua vida, para poder sobreviver. Talvez esse sexto relacionamento dela, ela não escolheu isso. Talvez ela está vivendo uma situação difícil porque é o jeito que ela encontrou de sobreviver. E está difícil as coisas para ela. A vida está triste para ela. Assim como muitos de nós, muitas vezes ao longo de nossa jornada, nos deparamos com momentos difíceis em nossas vidas. Nos deparamos com momentos em que somos taxados, de derrotados, ou de fracassados, ou de imorais, ou de divorciado, ou de bêbado, ou viciado. Sempre alguém vai taxar, alguém vai apontar o dedo para você. Mas o pior de todas as coisas, com o tempo você amadurece e percebe que o que os outros falam não importa tanto assim. Mas o problema são as narrativas que nós contamos para nós mesmos. O que é que você fala para você mesmo ao longo da sua semana? Quais são as conversas que você tem com você mesmo? Você se enxerga como uma mulher fiel a Deus, vitoriosa, abençoada por Deus? Você se enxerga como um homem abençoado, vitorioso, fiel, que está lutando para viver na presença de Deus? Está lutando para vencer o seu passado? Está lutando para evitar que o seu passado não vire o seu futuro novamente? Você tem conversado com você mesmo e o que você fala para você mesmo é eu sou um vencedor em Cristo Jesus? Ou você repete para você mesmo? Talvez essa mulher repetia muitas vezes para ela eu não valho nada, eu sou uma derrotada, eu sou uma fracassada, minhas irmãs têm marido, têm filhos, eu não tenho nada. Humilhada, destruída, aos pedaços. Aí assim ela vai. Mesmo nessa condição tão triste e deprimente, ela vai buscar a sua água. E eu fico impressionado com o amor de Deus quando nós lemos no versículo 7, Jesus vai e fala dê-me um pouco de água. Quando eu vejo Deus se aproximando do derrotado, se aproximando do fracassado, se aproximando daquele que não tem nada para oferecer, porque ele está lá embaixo, eu lembro de Gênesis capítulo 3. Porque quando Deus apareceu no jardim e o homem e a mulher estavam escondidos, a palavra de Deus nos diz que ele disse assim, onde você está? Mas por que essa fala? Afinal de contas, Deus não sabia onde eles estavam? Desde o início da palavra de Deus em Gênesis, nós vemos Deus interessado em conversar com você. Desde o início em Gênesis, nós vemos Deus com profundo interesse. Eu quero conversar com você. eu quero ouvir você. Eu quero saber da sua vida. Porque veja bem, Deus podia ter chegado ali, arrancado os dois das árvores que estavam escondidos e dado um tapa na cara do Adão e falado assim, rapaz, olha tudo que eu te dei. Você não tem vergonha na cara, não? Eu não mandei você cuidar desse jardim aqui? Eu não mandei você proteger esse negócio? e a sua mulher, eu acho, tem uma, creio que Eva já estava grávida já. Deus fala, em dores você vai dar à luz. Então, Adão e Eva criados, relacionamento normal de casal. Você não pensou na sua mulher? Deus podia ter falado isso. Deus podia ter falado assim, é um negócio seguinte, eu vou só te avisar, esse negócio dessas folhas aí não vai dar muito certo, não. Eu vou amaldiçoar a terra agora, vai ficar muito frio, vai vir aí uns besorros, uns marimbondos e tal, para te ajudar, eu vou te dar uma faca, toma, está vendo esses bichos correndo aí, mata um deles e faz uma roupa para você e se protege, se vira. Deus podia ter esfregado muita coisa na cara de Adão, mas ele pega, na sua misericórdia, ele pergunta, onde você está? e Deus nessa manhã, ele pergunta para o Ivan e pergunta para a igreja, onde você está? E ele te convida a sair de onde você se esconde, para se apresentar diante de dele, puro, simples, com sinceridade, com verdade e conversar com ele, ele te chama e Deus então providencia lá em Gênesis 3 a roupa para eles, a proteção, veja que Deus de amor, qual o merecimento de Adão? Nenhum, assim Jesus chega para a mulher me dar um pouco de água, estranho isso, os discípulos não demoraram muito para voltar, Jesus sabia o que estava acontecendo, Jesus está mostrando, olha, você que é uma derrotada aos olhos dos homens, você que repete essa narrativa de derrota, de fracasso, você que está num círculo vicioso de pecado, porque cinco casamentos, alguma coisa não consertou nela, sexto relacionamento, você que está vivendo uma vida de pecado escondido e quer se libertar, mas não está conseguindo, eu quero conversar com você, é isso que Jesus está falando com a mulher samaritana, e é isso que Jesus fala comigo e com você hoje, talvez você está cansado, talvez você não consegue orar, talvez a palavra de Deus não está fazendo sentido para você, talvez vir para esse culto, essa reunião, é muito mais um ritual e uma obrigação do que um prazer, e aí então, Jesus ele pega e fala, eu quero conversar com você, me dá um pouco dessa água, a mulher samaritana, no meu entendimento, ela é agressiva com Jesus, ela diz assim, como o senhor sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber, olha só, que negócio é esse você vir conversar comigo cara, vocês judeus aí não são os únicos que tem Deus, o verdadeiro templo não é lá em Jerusalém, que papo é esse, vocês não falam que nós samaritanos somos imundos, os seus fariseus, não aceitariam mesmo que estivesse morrendo, um copo de água dado por um samaritano porque diriam que o copo está imundo, que conversa é essa, que negócio é esse, você vir conversar comigo, ela é dura, e Jesus ele insiste, assim como nós também muitas vezes nos fechamos para Deus, Jesus lhes respondeu, se você conhecesse a riqueza do presente de Deus, se você conhecesse a riqueza da misericórdia de Deus, se você conhecesse o tamanho do amor de Deus, e quem está conversando com você agora e te pedindo essa água, você teria pedido e ele lhe daria um poço artesiano jorrando água dentro de você, a situação espiritual dessa mulher é seca por dentro, porque ela vive um ciclo repetitivo de pecado, de derrota, de fracassos, ela quer sair disso, mas ela não consegue, e Jesus, eu creio que a palavra de Deus, ela resume as conversas, sabe, não acho que só foi assim, me dá água, não vou te dar, e aí, olha o homem chegou lá em Samaria, olha eu vi um profeta, todo mundo saiu correndo, não é bem assim, tem detalhes que a Bíblia omite, e aqui então, eu creio que Jesus, ele está fazendo uma pergunta para a igreja, para mim, para você, o que é que você tem tentado usar para preencher o vazio, a sequidão do seu coração, o que é que você tem, qual a água você tem buscado para tornar o seu coração menos ressequido, porque o coração dela está seco, muito seco, de tanta dor, sofrimento, pode ser que um desses maridos dela, que ela teve, ele só queria usar, só queria, passar um tempo, se divertir, não levou ela a sério, e ela esperava que talvez finalmente a estabilidade chegasse, e passou um tempo ele chutou ela, muito decepcionada, e eu, às vezes, eu penso se uma pessoa como essa não questionava o próprio Deus, como às vezes acontece com a gente, Deus, por que é que isso teve que acontecer comigo, Deus? Deus, por que é que justamente eu, meu Deus? Deus, por que que o Senhor permite que essa doença ataque a minha vida? por que que o Senhor permite que o desemprego, por que que o Senhor permite que tal coisa venha a acontecer na igreja, Deus? E eu creio que essa mulher, ela questionava o Deus, por que eu? E Jesus vem, e faz essa pergunta, e ele fala, se você me conhecesse, se você conhecesse Deus verdadeiramente, você ia ter uma vida, um jardim maravilhoso, irrigado dentro da sua alma, mas a mulher, ela é bruta, afinal de contas, a vida não foi mole para ela, né? Ela é dura, e ela pega e fala assim, disse a mulher, verso 11, o Senhor não tem com o que tirar a água, e o poço é fundo, onde podes conseguir essa água viva? Uai, mas como é que é que ela tirou a água? Ela não podia pegar e falar para ele, você quer água? Vai lá e pega. Não, é o balde, você não vai usar não, você se vira. ela continua, e aqui nós vemos, ela continua dura, ela continua resistente, mas nós vemos uma coisa muito importante na fala dessa mulher, o Senhor não tem com o que tirar a água e o poço é fundo, onde vai conseguir essa água viva? Ela não acredita em Jesus, e nesse processo de pecado oculto e escondido, pecado oculto não confessado, pecado oculto não arrependido, e nesse processo de viver um círculo vicioso de pecaminosidade, a sua fé cai, você começa a perder a fé de que Deus pode transformar a sua vida, você começa a perder a fé de que Deus vai ouvir as suas orações, você começa a perder a fé de que Deus se interessa por você, e de que Ele vai curar você, e de que Ele vai mudar você, é isso que nós vemos nessa mulher, ela não acredita, e talvez você esteja vivendo um momento assim, que você já tentou muitas coisas para perdoar alguém, você já tentou muitas coisas para abandonar aquele pecado, você já tentou muitas coisas para entender porque que o mundo acontece tantas coisas tristes, e aí você não consegue, e você vive nesse ciclo vicioso, e aí então você pega e começa a duvidar, muito cuidado com a incredulidade, porque quando você não crê mais, e ela não creu na palavra de Jesus, então você começa a afundar mais ainda, mas acontece que ela não termina a fala dela no verso 11, demonstrando uma incredulidade, ela é mais bruta ainda, porque ela pega e fala assim, será que você judeuzinho aí encostado no poço aí, será que você é tão bom assim que você é maior que o nosso pai Jacó aí, ela bateu forte, sabe por quê? Porque o judeu não aceitava que o samaritano chamasse Jacó de pai, nunca, então, ela vai cutucar Jesus, ela vai com firmeza, e ela está dizendo, olha, você está achando que você é o bom, você é melhor que o nosso pai Jacó, e ela começa, que nos deu o poço, o poço é nosso, não é seu, judeu, vai caçar seu caminho, verso 13, observe como Jesus, ele poderia pegar, ou ele podia ficar quieto, largar para lá, ou ele podia levantar e ir embora, mas Jesus, ele viu algo nessa pessoa, assim como Deus vê algo em você nessa manhã, Deus, ele viu algo nessa pessoa, que havia algo nela que poderia ser transformado, e a palavra dele vem para transformar, assim como Deus vê na sua vida, você que tem essas narrativas de derrota e fracasso, você que tem nas suas narrativas o passado, Deus vê algo em você, maior do que você pode enxergar, e a palavra dele, então Jesus pega e diz no versículo 13, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, se tornará um poço artesiano a jorrar para a vida eterna, isso é relacionamento, insistência de Deus com você, qual o merecimento dessa mulher para ouvir isso? Nenhum, nós observamos a continuidade da passagem, que ela continua na brutalidade, ela continua firme, então me dá dessa água para não ter mais sede, não ter que vir aqui no sol quente pegar água, ela não está muito macia ainda não, ela está dura, e Jesus pega e vai no ponto, a palavra de Deus direcionada ao pecado, o problema, o seu problema é o seguinte, chama teu marido aqui, e ela, essa mulher é forte, ela fala assim, não tenho marido, sabe o problema aqui, essa mulher nos ensina muito, essa situação nos ensina muito, eu não tenho pecado na minha vida, eu não tenho nada para confessar a Deus, ah, eu não tenho nada que mudar, será que não? Nós precisamos examinar mais as escrituras e ver, mais, jogar luz nesse coração obscuro, cheio de pecado, para enxergar melhor, eu não tenho marido, ela tentou esconder, será que nós não fazemos isso também? Será que nós não tentamos muitas e muitas e muitas e muitas vezes esconder alguma coisa de Deus? Mas não é esconder assim, ah, Deus não está vendo, a gente não fala com Deus sobre isso, a gente vai vivendo a vida, odiando um irmão aqui, outro irmão é invisível acolá, sem se importar com as atividades, sem se importar com o crescimento espiritual, e vai levando a vida e não pensa, e não reflete, não olha para dentro de si, e não se questiona, Deus, será que tem algo que precisa mudar em mim? E Deus, na sua infinita misericórdia, o nosso Pai, o que que ele fala? Disse-lhe Jesus, você fala corretamente dizendo que não tem marido, você já teve cinco, e o sexto não é o seu marido, você vive um relacionamento adulto, eu não sei se ela era amante de alguém, eu não sei se esse cara era um ficante dela, eu não sei que rolo é esse, mas eu sei o seguinte, que a palavra de Deus como espada vai lá, ela vai lá para cortar o que está te impedindo de ser feliz, está na hora de nós enxergarmos o pecado, eu falo essa mensagem especialmente para os mais jovens, está na hora de enxergar o pecado, não como algo que Deus proíbe para que eu não seja feliz aqui nessa terra, está na hora de enxergar o pecado como algo que Deus proíbe para eu não ser infeliz aqui, porque o pecado traz infelicidade, o pecado traz dor, o pecado traz sofrimento, o pecado traz atraso de vida, o pecado te atrasa, espiritualmente e materialmente também, então, está na hora de enxergar o pecado como algo ruim demais, porque ele me impede de ser feliz no meu casamento, me impede de ser feliz como pai, como filho, como filha, me impede de ser feliz no meu relacionamento com Deus, então essa mulher ela começa a ter algum tipo de debate teológico com Jesus, sobre onde é o local de adorar, lembra que eu te falei que eles construíram um templo, e aí então, ela termina falando, o Messias vai revelar tudo, essa mulher que conhece um pouco da palavra, e Jesus fala, eu sou, eu sou o Messias, e de uma mulher que estava amargurada, de uma alma amargurada que teve que sair no sol quente para não conversar com ninguém, se torna uma mulher tão alegre, tão forte, tão destemida, no versículo 28, então deixando o seu cantro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, olha só, ela não queria conversar com ninguém, mas agora ela foi lá buscar água, ela largou isso para lá, e foi conversar com o povo dizendo, a cidade disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? E o testemunha, agora é claro que chega uma mulher correndo e fala assim no povoado, olha só, eu estava lá na beira do poço e um camarada pegou e falou tudo o que aconteceu na minha vida, será que ele não é o Cristo? Já saiu todo mundo correndo, vamos vendo, peraí, calma, não é assim, ninguém é louco, tinha alguém colocando ferradura num cavalo, tinha alguém tosqueando uma ovelha, tinha alguém assando um pão, tinha alguém preparando uma costela no fogo de chão, tinha, o povo estava trabalhando, ninguém sai correndo assim, chega um louco, não, peraí, houve um diálogo, e o impacto da palavra de Jesus na vida dessa mulher foi tão grande, tão forte, que as pessoas viram, peraí, tem algo diferente nessa pessoa, nessa pessoa amargurada, derrotada, fracassada, humilhada por todos nós aqui, tem algo diferente nela, e esse poder maravilhoso, essa água que jorra, dentro da alma dela, a palavra fala que ela deixou o cantro, isso nos faz pensar que ela largou de mão da vida pecaminosa, ela largou para trás, a busca pela solução da sequidão da alma nas coisas dessa vida, ela desistiu, seja do sexo, seja da bebida, seja do cigarro, seja do videogame, seja de assistir Avengers, tem que assistir 30 filmes para chegar lá e entender bem, seja todas essas coisas que o mundo, videogames, viagens, ela me pegou e falou, agora eu achei o que realmente vai preencher o vazio do meu coração, então, o poço está à sua disposição nessa manhã, Jesus Cristo, a água está à sua disposição nessa manhã, a palavra de Deus nos mostra que eles ficaram impressionados, Jesus passou dois dias naquele local, já pensou a gente ter uma conferência de dois dias com Jesus, ia tomar Red Bull até para não dormir nem um segundo, já pensou? Dois dias Jesus ali abençoando e no final, eu tenho certeza que eles agradeceram muito ela, olha a transformação da vida dela, no final, no verso 42 e disseram a mulher, agora cremos que não somente por causa do que você disse, pois nós vimos, nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Obrigado, mulher samaritana, seja o nome que ela tinha, vamos colocar um nome aqui simples, Zizófia, vamos lá, obrigado, viu Zizófia, pelo que você fez, por nos trazer esse salvador, uma vida totalmente transformada, mas como eu me aproximo desse poço? Sabe quando eu era bem jovem, eu sou jovem ainda, mas quando eu era mais jovem um pouco, eu me questionava dessa palavra de Jesus, a água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque na vida a gente passa por altos e baixos, eu me questionava sobre isso, até que eu entendi o seguinte, que esse poço, a melhor maneira de se aproximar dele é por meio da oração na palavra. A mensagem de hoje é sobre oração, e agora eu falo pra você, que você viva uma vida contínua orando a palavra, se aproximando desse poço que é Jesus. Muitas vezes a gente pensa, a discussão da mulher samaritana é, uns falam que é pra orar aqui, outros falam que é pra orar e Jesus fala, chegará um tempo em que não vai ter lugar, a oração, meus irmãos, não tem que ser aqui, a oração não tem que ser de joelhos, a oração você não tem que parar pra orar, você pode ir picando um tomate orando, você pode ir dirigindo e orando, você pode dar aula na escola e orar, você pode fazer tudo, lembrando, ir pra uma farmácia comprar o remédio dando glória a Deus, o tempo todo, a palavra de Deus diz, orai sem cessar, e as vezes, o que que é isso? eu tenho que ficar o tempo inteiro ajoelhado, orando, chorando, não, orai sem cessar, viva uma vida continuamente na busca dessa água que alimenta a sua alma e transforma a sua vida e muda a sua narrativa, você não é um derrotado, você é um vencedor, Jesus Cristo comprou essa vitória e colocou o Espírito Santo dentro de você, pra isso, pra te fazer a melhor pessoa no melhor lugar do mundo que poderia estar, pra viver uma vida de adoração e oração, uma das coisas mais maravilhosas que eu aprendi junto com Edson O'Neill Fowler é orar a palavra, é você pegar uma passagem das escrituras e orar ela, vamos praticar isso, e aí Obrigado.